Que a santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Se existe uma amarra, um impedimento, algo que esteja de fato atrapalhando a sua vida, atrapalhando você de ter uma vida plena, ter sucesso na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, se existe algo prendendo, algo atrapalhando você de avançar, de ter um emprego, de ter o próprio negócio, ou de ter prosperidade no seu negócio, em fim, de ter uma vida financeira com mais abundância, fartura, prosperidade, se existe alguma coisa amarrando a sua vida, impedindo você de avançar, de sair da mediocridade e galgar os degrais do sucesso. Deus, se existe alguma coisa amarrando, impedindo você de sair dessa situação, essa oração é pra você. Essa oração é uma resposta de Deus àquela outra oração que você fez, dizendo, meu Deus, me ajuda. Deus ouviu a sua oração. E Deus está respondendo com essa oração que é pra soltar as amarras da sua vida, que é para conduzir você a uma nova etapa na sua vida. É uma oração onde você vai perceber a ação de Deus se manifestando e te arrancando desse lugar de derrota, de fracasso, esse lugar de tristeza, de dor, de dificuldade. Eu quero convidar você pra obedecer as quatro etapas dessa oração. A primeira etapa é analisar a sua condição. Olhe pra sua vida. Traga à memória os fatos que estão ocorrendo na sua vida e responda. Será que é natural que isso aconteça? Será que é normal viver nessa condição? Ou será que existe algo espiritual? Será que existe algo que você não consegue desvendar, não consegue enxergar, mas que você está percebendo que está prendendo você? É como se você estivesse caminhando com peso nos pés. Um passo pra frente e dois pra trás. E você percebe que a sua vida não anda. Analise a história. Veja os fatos. Olhe pra sua vida, pras coisas que estão diante dos seus olhos. E eu te pergunto, é normal essa situação? Ou será que existe algo espiritual? Existem forças ocultas que estão impedindo você de avançar, de prosperar. Essa é a primeira etapa. É analisar. É fazer um raio X da sua vida e ver se não tem algo atrapalhando você. A segunda etapa é, se vamos orar, não podemos orar de qualquer jeito. Não devemos meramente lançar palavras ao vento. Não podemos simplesmente fazer uma oração qualquer. Não podemos guerrear com o inimigo, com as armas que nós temos às mãos e que são fracas para batalhar. Nós precisamos de armas espirituais. Precisamos de armas que sejam suficientemente capazes de combater e aniquilar o poder do inimigo. Se vamos pra luta, se vamos pra batalha, precisamos de armas adequadas. E as nossas armas não são naturais. As nossas armas são espirituais. Porque o apóstolo Paulo já disse que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais, que estão nas regiões celestiais, onde nós não conseguimos enxergar, mas são forças que influenciam. São forças que às vezes impedem as pessoas de ter aquilo que elas precisam. A segunda etapa é essa. É amparar a nossa oração na Bíblia. Não são palavras que vêm do homem. São palavras que são amparadas pela autoridade bíblica. E aí eu pergunto a você, será que a Bíblia nos oferece base para lutar contra essas forças? Será que essas forças espirituais do mal agem na nossa vida? Será que elas existem mesmo de verdade? Eu quero dizer a você e mostrar a você que essas forças não apenas existem, mas elas atuam na vida de qualquer pessoa. Eu tenho aqui um texto da Bíblia Sagrada que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39, que mostram uma situação assim. O texto diz, Deixando ele à sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. As palavras da Bíblia Sagrada, nesse Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 38 e 39, falam de Jesus. Jesus chegando na casa de Pedro. E olha que interessante, quando Jesus chega na casa de Pedro, a coisa mais comum, numa situação como essa, era a pessoa da casa, se levantar, vir ao encontro. Se ela não tivesse um escravo, uma escrava, ela precisava, oferecer-se para aquela visita, para lavar os seus pés, para ungir a sua cabeça. Isso era costume. Mas aquela mulher estava incapacitada, impossibilitada de se levantar, para receber Jesus, e havia algo que estava impedindo essa mulher. Ela estava com uma febre, mas essa febre não era uma febre natural, falando sobre uma infecção que ela pudesse ter, não era uma febre comum. Era algo espiritual, porque a palavra diz que Jesus repreendeu a febre, assim como ele um dia também repreendeu o vento e o mar. E nessas duas situações nós observamos uma ação, que é uma ação de uma força do mal, porque aquele barco que estava para ir a pique, queria destruir a vida de Jesus e seus discípulos. Quem é que quer acabar com a vida? Daquele que é bom, se não for o próprio inimigo. Nesse texto de Lucas, antes de Jesus chegar à casa da sogra de Pedro, e depois que ele saiu de lá, tanto os textos que antecedem, como os que se sucedem, falam sobre Jesus expulsando demônios. Porque os demônios existem. E os demônios agem com astúcia para amarrar a vida das pessoas. Mas quando Jesus chega, ele chega para mandar embora. Ele chega para dispensar esses demônios, tirá-los da vida das pessoas, mandá-los para bem longe. Para que eles, soltando essas pessoas, soltando a vida dessas pessoas, então elas possam se levantar. Então elas possam cumprir o seu papel. Então elas possam servir. Então elas possam prosperar. Então elas possam ter os seus relacionamentos abençoados. Então elas possam viver. Como disse, essa é uma oração em quatro etapas. A primeira etapa, eu já disse a você, é analisar a sua condição e ver como é que está a sua vida, se a sua vida não está amarrada. A segunda etapa é você decidir orar, mas amparar a sua oração com base na Bíblia. E é o que eu mostrei a você. Pela Bíblia, nós aprendemos que existem sim forças do mal, forças diabólicas que querem nos parar. E então nós devemos amparar a nossa oração na Bíblia. A terceira etapa é orar. É isso que nós vamos fazer agora. Orar para que Deus opere na sua vida, tirando todas as amarras. As amarras da sua vida emocional que impedem você de ter um relacionamento. que impedem você de alcançar alegria, satisfação com um companheiro, com uma companheira. As amarras que às vezes impedem você de ter a pessoa amada do seu lado. As amarras que às vezes impedem você de ter alegria no seu relacionamento. Mas muitas vezes o inimigo coloca pessoas terceiros para perturbar a sua paz, para tentar seduzir a pessoa amada. e você não consegue ter um relacionamento. Parece que você nunca consegue engatar um relacionamento que tenha sucesso e que lhe garanta uma vida com mais alegria, com mais sabor. Uma vida emocional destruída, fracassada. Uma vida emocional amarrada entristece qualquer pessoa. Tira as forças, inclusive das outras áreas. A pessoa não consegue andar, não consegue prosperar, não consegue levar uma vida normal se a sua vida emocional não vai bem. Se existe uma perturbação, se existe uma opressão, se existe algo que fica tirando a paz, traz inquietação, traz ansiedade, Temor, às vezes perturba o sono, causando insônia. Às vezes perturba a mente, causando dores de cabeça constante. É preciso soltar essas amarras. É preciso soltar as amarras da vida financeira. Quantas e quantas e quantas pessoas, às vezes, fizeram tantos estudos, tem a parede forrada de diplomas, mas não consegue avançar na sua vida profissional, não consegue um bom emprego, não consegue uma promoção, não consegue avançar, não consegue prosperar nos seus negócios, porque está com a sua vida financeira amarrada. E cada vez essa pessoa vai se enrolando mais e se enfiando em dívidas que se tornam uma bola de neve. Só aumentam. Uma vida financeira amarrada, onde quando se pega um pouco de dinheiro, parece um punhado de areia que escapa pelos vãos dos dedos. O dinheiro não dá pra nada. Quando sobra um pouquinho, parece que o carro quebra, o filho adoece. Existe sempre alguma coisa pra consumir aqueles recursos que chegaram à mão. As amarras na vida física ou até mesmo na vida emocional, às vezes, acarretam doenças que surgem, sabe-se lá de onde. Doenças que tiram a paz, tiram a alegria, tiram a tranquilidade. Doenças que enfraquecem, que não deixam a pessoa trabalhar, não deixam a pessoa ter uma vida religiosa, não deixam ter uma vida com sabor, com satisfação. Enfermidades que vêm e que vão, enfermidades que tiram o sono. Amarras na saúde. Nessa terceira etapa nós vamos orar. Depois dessa oração, eu quero dizer pra você, na quarta etapa, o que fará essa oração chegar a Deus e realmente ter a resposta que você precisa, soltando as amarras da sua vida. Espírito Santo, Deus poderoso, maravilhoso, queremos agora apresentar as vidas que estão diante de ti. Vidas amarradas. Vidas de pessoas que confiam em Deus, mas ainda não viram os frutos dessa confiança se estabelecendo na sua vida conjugal, na sua saúde, na sua vida financeira. Pessoas que anseiam por uma ação do Senhor em suas vidas, mas não estão vendo nada. Pessoas que estão com a vida trancada, caminhos fechados, vida amarrada, truncada. Pessoas que vivem uma vida estagnada, não conseguem sair do lugar. Pelo contrário, às vezes dão um passo à frente e logo dois para trás. Pessoas que não conseguem engatar um relacionamento, não conseguem prosperar na sua vida financeira, não conseguem nem mesmo honrar os seus compromissos mais básicos e estão cada vez mais atoladas em dívidas, em situações das quais elas são humilhadas, constrangidas. Meu Deus, agora eu peço libertação, quebra de todas as amarras que impedem essas pessoas de avançar, de prosperar, de progredir, de vencer, de conquistar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vem agora com o Teu poder e arrebenta todas essas amarras. Tira da vida dessas pessoas todas essas algemas, essas correntes, todas as forças espirituais da maldade que tranca a vida dessas pessoas e não as deixa avançar, não as deixa sair do lugar onde estão. Elas querem muito pouco, mas nem esse pouco conseguem. vivem uma vida de dificuldade, vivem uma vida de dificuldade, uma vida de humilhação, uma vida de miséria, uma vida de incapacidade, uma vida de frustração, de decepção, acumulando derrotas, frustrações, fracassos. Eu venho agora, meu Deus, diante do Teu altar, clamar por uma quebra de amarras, clamar por uma libertação, clamar para que o Senhor, assim como Jesus repreendeu aquela febre da sogra de Pedro e a mandou embora, e aquela mulher se levantou e começou a servir, começou a seguir Jesus, eu clamo agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor repreenda todas as amarras que estão na vida dessas pessoas que oram comigo agora, que o Senhor arranque do caminho delas todas as armadilhas de Satanás, que o Senhor dê livramento a essas pessoas, que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor agora destrave todas as bênçãos sobre a vida delas, pessoas que estão esperando a causa na justiça que nunca chega, pessoas que estão esperando uma aposentadoria que não vem, pessoas que aguardam um auxílio, pessoas que precisam vender um bem, pessoas que precisam realizar um negócio, pessoas que precisam vender nos seus comércios, pessoas que precisam de uma promoção no emprego, pessoas que precisam de uma intervenção poderosa na sua vida financeira, eu peço a Deus, quebra as amarras agora, meu Deus, quebra todas as correntes, todos os grilhões que impedem essas pessoas de avançar, em nome de Jesus Cristo, eu peço agora, completa libertação total para essas pessoas, libertação na sua saúde, para que ela possa novamente ter a alegria, de viver com alegria, de viver saudável, longe, distante dos remédios, de terapias, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço saúde para essa pessoa agora, para que ela possa gozar da sua vida, com os seus familiares, com os seus entes queridos, que ela possa ter saúde, que ela se liberte desses remédios, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço uma vida familiar, bem desimpedida para essa pessoa, para que ela possa ter a alegria de estar no seu lar, no aconchego da sua casa, desfrutando de momentos de paz, de refrigério, de felicidade, com a pessoa amada do seu lado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, solta todas as amarras agora, e glorifica o teu nome, na vida dessa pessoa, que ela possa testemunhar, que ela possa testemunhar, aquilo que o Senhor fez na sua vida, que o Senhor repreendeu o mal, quebrou as amarras, mandou embora, e agora, meu Pai, ela vive com felicidade, com alegria, testemunhando o quão o Senhor, e o Senhor foi bom para ela, assim como a sogra de Pedro, saiu daquele lugar de marasmo, saiu daquele lugar de tristeza, de sofrimento, de dor, de paralisia, levantou-se, passou a servir Jesus, eu profetizo, que cada pessoa, que ouvir esta oração, e a fizer comigo, receberá essa bênção, na sua vida, verá os seus caminhos abertos, e vai poder glorificar, e exaltar a Deus, vendo coisas maravilhosas, acontecendo, em sua vida, para a honra, e glória, do Senhor, Jesus Cristo, amém. E a quarta etapa, dessa oração, meu irmão, minha irmã, é muito importante, que você faça comigo, primeiro, você vai se comprometer, a fazer essa oração, pelo menos, uma vez por dia, durante os próximos, 21 dias, talvez, você se pergunte, mas, 21 dias, será que eu consigo, você vai conseguir, porque o Senhor, vai dar força, o Senhor estará com você, e depois, desses 21 dias, você verá, o quão o Senhor, realizou na sua vida, você verá, quantas coisas maravilhosas, aconteceram na sua vida, e você verá, a bênção de Deus, sobre a sua vida, e além disso, você vai espalhar, essas bênçãos, para que não apenas, você saia, desse lugar, de amarras, mas, todas as pessoas, que você ama, também saiam, desse lugar, eu quero agora, orientar você, a enviar, esta oração, para sete pessoas, sete pessoas, especiais, na sua vida, que você quer, que também, prospere, que alcance, um lugar, de bênção, na presença, de Deus, faça isso, e você verá, glória de Deus, se estabelecendo, na sua vida, aproveite, lembre-se, de deixar o seu gostei, aqui no nosso canal, e se inscrever, porque todos os dias, tem três novos vídeos, no canal, que Deus te abençoe, e se inscrever, Obrigado.